Praça Vermelha em Moscou Aqui tem muita, muita história Se você tem pouco tempo na cidade, você pode começar por aqui É o lugar mais conhecido da cidade Pois tem grande parte das atrações de Moscou Tem a Catedral de São Basílio O Grandioso Kremlin O Mausoléu de Lenin O Museu Histórico do Estado O histórico Shopping Center BUM E a Praça Zaryad Aqui eram feitos grandes desfiles militares Durante a União Soviética Você pode conhecer a Basílica A Catedral de São Basílio, no fundo Cartão postal da Rússia Foi construída no século XVI A mando do czar Ivan IV, o Terrível Para comemorar o domínio do Império Sobre as cidades de Kazan e Astrakhan Diz a lenda que o czar Ivan, o Terrível Teria cegado os arquitetos após terminarem a construção Para que eles nunca mais construíssem algo semelhante Foi projetada para parecer uma fogueira Com suas labaredas subindo aos céus Você pode entrar o Kremlin, que é uma fortaleza E uma das mais importantes entra uma cidade Onde tem sinais de trânsito, igreja e tudo mais Tem sinais de trânsito, calçadas e prédios De diferentes épocas Indo do Império aos Anos Soviéticos Eram batizados os czares Aquela, eles eram coroados E essa aqui, aonde eles faziam a missa Eles rezavam a missa dos czares que morriam E também o cemitério deles Toda a primeira e a segunda dinastia dos czares Está nessa catedral Aqui no fundo tem o Mausoléu de Lene Que você pode entrar também Lá no fundo tem o Museu Histórico do Estado Que é aquele vermelho Contém uma das maiores exposições Sobre a história da Rússia Que apresenta de artefatos pré-históricos Até obras de arte adquiridas pelos Romanov Os últimos czares da Rússia É um ótimo museu Para quem quer saber mais a fundo Sobre a história do país Sua construção no século XIX Foi feita justamente com esse intuito Espalhar a cultura russa pelo mundo A rua Nikoskaya Ou Rua das Luzes Liga a Praça Vermelha A Praça Lubyanka Antiga sede do serviço secreto KGB Foi na Copa do Mundo Que ela se tornou ponto de encontro De torcedores de diversos países A Rua das Luzes aqui em Moscou E do ladinho aqui Temos o Shopping Gun Que dá o início então a Praça Vermelha É um shopping center em plena Praça Vermelha Ele fica no edifício histórico construído durante o Império Para ser o mercado municipal que abastecia a cidade Tem uma mistura de elementos medievais russos com estruturas de metal em estilo britânico Hoje tem as lojas mais famosas e restaurantes renomados da cidade A próxima praça ainda se encontram outras atrações da cidade Como a Rua Arbat e o Teatro Bolshoi Patinação na Praça Vermelha Em Moscou Atrás da Praça Vermelha Se você andar um pouquinho Tem o Teatro Bolshoi Pra entrar Tem que agendar A gente não conseguiu fazer isso E pra espetáculo também Tem que comprar com meses de antecedência Também não vai ser dessa vez Até porque o balé Bolshoi Ele não acontece Não tem muitas apresentações no inverno É mais no verão Então Por isso que essa época que a gente tá aqui agora Que é inverno Não tem muitas alternativas E muitos dias Pra gente poder ver Ele fica logo atrás da Praça Vermelha Aqui em Moscou Então é muito fácil Se você estiver na Praça Vermelha É só andar um pouquinho aqui pra trás Do Museu do Estado E você chega até o Teatro Bolshoi É um dos principais teatros da Rússia e do mundo Junto com o Teatro Marinsk de São Petersburgo E essa é a Rua Arbat Aqui em Moscou Tem tudo que vocês possam imaginar Que ela é um calçadão E tem mais ou menos um quilômetro e meio É uma das ruas mais antigas da cidade Do século XV E aí E aí E aí E aí Obrigado.